Olá galera, acompanha o canal Mascarado BR, trago pra vocês aqui uma dica de dinheiro, se você pergunta, Mascarado, qual que é a melhor maneira de ganhar dinheiro? Bom, já falei várias vezes que a melhor maneira de ganhar dinheiro pra mim é fazendo os loots, ou seja, você pega uma missão de mercenário ali de matar alguém E aí você vai lá na base, elimina todo mundo, limpa a base, loteia todos os corpos e vende tudo, além da recompensa você vai ganhar um monte de dinheiro através do loot Mas se você quer alguma coisa que dê muito dinheiro mesmo, que não precise, sabe? Tipo um glitch, eu vou passar pra vocês agora Mais uma vez, muito obrigado aos nossos membros pela confiança e vambora Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte Vamos lá, sem perder tempo, vou fazer esse vídeo bem rápido As pessoas quando vêem vídeos de dica, pelo menos eu sou assim, vídeos de dica tem que ser rápido Que rápido, cara Você vai direto por esse sistema aqui Eu tô em Vênus porque eu fiz o tempo passar pra poder spawnar novamente Eu recomendo toda vez que você fizer isso, você vai pra Vênus e durma 6 horas E aí você vai pra onde? Pra Nárion Aqui pertinho E aí você vai vir nessa estação aqui, ó Astroleiro, Strode e Clans Você vem pra cá, dobra, não tem segredo É muito fácil esse glitch, muito tranquilo Você fala, ah, mas cara, você vai quebrar o jogo Eu sei, cara, vai de cada um Eu fiz aqui duas vezes, vou fazer a terceira e não vou fazer mais Pelo menos eu não pretendo fazer mais Porque senão eu acredito que realmente vai fazer perder aquela vontade De, por exemplo, pegar a missão de matar alguém pra lutear e fazer dinheiro Por que você vai pegar a missão de matar alguém, né? Não tem necessidade, a gente pega por causa de dinheiro, né? Então fazendo isso daqui, talvez algumas coisas no jogo perca a graça Então vai de cada um, né? Mas eu vou deixar registrado aqui pra vocês Quem quiser fazer e ganhar 160k, né? Em cada vez, né? Que aí você vai em Vênus, dorme 6 horas Pega mais 160 Então é mais ou menos isso, né? Chegou aqui, não tem segredo, cara Aqui não tem o mínimo segredo Primeira coisa que eu vou fazer Vou usar um poder que eu tô pesado, né? Não precisa fazer esse poder Eu tô fazendo porque eu tô pesado, né? Esse poder aqui me dá oxigênio Pra não ficar aqui tudo escuro Você chegou aqui, cara Você não tá fazendo nada Você vem aqui, ó Ih, rapaz, sabe o que eu falei? Aí Ó Eita, nossa A Sarah Morgan me atrapalhou aqui Aí Aí Aqui você faz o seguinte, ó Fica aqui no negócio cinza Recupera o jetpack, né? E aí, ó Não tem nada, mano, ó Jetpack aqui, ó E vem nesse pedacinho aqui Tem segredo? Não tem Ó o baú bi aqui na minha frente 160 mil Pegou Não tem problema Cai aqui no buraco E você vai nascer aqui dentro Acabou Olha que coisa mais fácil do mundo É difícil? Tá difícil, entendeu? Então, é Só vou mostrar mais uma vez Como é que faz pra soltar ali, né? Você só vem aqui Você chegou, você não precisa nem ir lento, mano Você só pode ir rápido mesmo Você só usa aqui o jetpack Cai aqui certinho Esse é importante Só que o resto É baba Você vem aqui, ó Ó Pra cair aqui embaixo, ó Pronto E pega o baú E aí você cai aqui embaixo Precisa ter medo de cair embaixo, não Acabou, cara 160 160 fácil Babinha pra você Babinha E aí você vai pra Vênus Fala Eu quero mais dinheiro Eu quero mais dinheiro Eu quero mais dinheiro Aí você vai pra Vênus Dorme 6 horas Volta e faz a mesma coisa Vai pra Vênus Dorme 6 horas Volta e faz a mesma coisa, né? Eu já testei Dormindo aqui 48 horas nos bancos Não resolve Então vai pra Vênus mesmo Dorme 6 horas E lá o tempo passa muito mais rápido E assim você consegue Essa grana boa Aqui pra você Beleza? Se gostou da dica Deixa seu like aí Tentei ser o mais rápido possível Que na enrolação Ninguém merece E também se inscreva no canal Se você não é inscrito A gente traz Muitas coisas sobre Starfield Um grande abraço E até a próxima Tentei ser o mais rápido possível